E aí você, vamos falar um pouquinho de amor, então vem comigo. E aí Tem a divisão do muro, esperando eu e você. Passado, presente e futuro, tem a divisão do muro, esperando eu e você. Ei você, psiu, alô, é tão bonito ouvir você falar de amor. Ei você, psiu, vem cá, falar de amor é fácil, difícil é praticar. Ei você, psiu, alô, é tão bonito ouvir você falar de amor. Ei você, psiu, vem cá, falar de amor é fácil, difícil é praticar. Se saímos nas ruas sempre tem, a gente olha e finge que não vê. Se olharmos com carinho tem alguém, é ser humano, igualzinho eu e você. O olhar de Deus é diferente, ele não olha para raça e cor. Pode ser branco, preto ou amarelo, o amor de Deus é um mistério que a nós se revelou. Pode ser branco, preto ou amarelo, o amor de Deus é um mistério que a nós se revelou. Ei você, psiu, alô, é tão bonito ouvir você falar de amor. Ei você, psiu, vem cá, falar de amor é fácil, difícil é praticar. Ei você, psiu, alô, é tão bonito ouvir você falar de amor. Ei você, psiu, vem cá, falar de amor é fácil, difícil é praticar. Pra que arrogância se tudo vira pó? Amar é bem melhor, amar é bem melhor. Pra que arrogância se tudo vira pó? Amar é bem melhor, amar é bem melhor. Amar é bem melhor, amar é bem melhor.